Boa noite, amigos e amigas, e bem-vindos a essa edição de um Django Virtual. Esta noite nós temos dois convidados muito especiais, mas de modo particular uma convidada, a professora Mariana Brax, uma brasileira muito especial por povo angular nesse contexto, porque sabemos que a maior parte dos nossos ouvintes, dos nossos, digamos que neto ouvintes, dos nossos amigos, quem segue o Django Virtual é, digamos que a maioria são angolanos. A professora Mariana Brax é professora de História Africana na Universidade Federal do Sergipe, Brasil, e nesse tempo ela estudou e publicou muito sobre a Rainha Gingambanda, que é o tema da noite de hoje. Então, ela tem três livros que nesse momento até vocês podem já comprar, até para promoverem, para ajudarem, digamos que essa pesquisadora a conhecer mais, a aprofundar, e obviamente fazer conhecer a Rainha Gingambanda, que é uma mulher que marcou com um timbre de fogo a história de Angola. Tenho o primeiro livro, um Zingambanda e as Guerras de Resistência, que foi publicado em 2015. O segundo livro, Rainha Ginga, Guerras de Angola, publicado em 2016. E Ginga de Angola, Memórias e Representações da Rainha Guerreira na Diáspora 2019. Acompanhar essa edição tem de novo e de sempre o nosso Matias Mesquita, que é o presidente da Casa de Angola na Itália, um ponto de referência para a cultura, e quem falar para vocês é David Pacavira, porque sou uma romana. E, portanto, é um, e dois, e três. Está no ar, Matias Mesquita. Boa noite, Matias. Boa noite, David Pacavira. Boa noite a todos os caros ouvintes, telespectadores. É assim, né? O Django Virtual é um projeto cultural e vamos já na sexta edição, sete edição, estamos a correr. E nasceu com a ideia da promoção da cultura angolana, e não só. E não só. Somente vamos falar dos palopes, dos países. Vamos falar dos palopes. Estamos ligados na língua portuguesa e também nossos vizinhos, vizinhos de Angola, de outras línguas. É verdade. Hoje estamos aqui, Mariana Brax. Mariana Brax, uma historiadora. E, felizmente, conheci ela através da internet, através dos livros que ela publica. Porque eu também sou um apaixonado de Zingambani, porque, 20 anos atrás, nós criamos uma associação angolana Zingambani na Itália. Então, dou bem-vindo à nossa professora Mariana Brax. Mariana Brax é um, e dois, e três, senhoras e senhores, Mariana Brax. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada. Obrigada, Matias, pelo convite. É um grande honra estar aqui com Davi para a Cavira. Muito obrigada. É um grande prazer. Agora, antes de passarmos à professora Mariana Brax. Matias, aqui vai uma pergunta para ti, mesmo quente. Mas a associação Zingambani que se fundou a Firenze, foi após o evento internacional que organizou o embaixador Pacavira, ou foi antes? Você é assuntoso. Você é assuntoso. Não, a associação criou-se muito antes. Criou-se muito antes porque era na altura, nós, em 2000, criamos o Centro Cultural de Estudos sobre Angola. E, mais tarde, transformou-se em associação angolana Zingambani, depois de quatro anos. Não, nós criamos muito antes da grande conferência internacional criada pelo Mais Velho Pacavira. Não consigo dizer embaixadora, mas é o Mais Velho Pacavira. Que, na altura, fomos convidados especiais para aquele grande evento em Roma. E ficou a promessa de fazer um segundo evento, uma segunda edição. E, por motivos, não realizou-se. Mas, como tu sabes, Pacavira, já conversamos muito nesses últimos quatro anos. E temos que organizar esta segunda edição de Zingambani. Porque aquela foi muito frutuosa com representantes do Brasil, da América, Haiti, São Domingos, Portugal. Foi uma conferência mesmo de grande clamor. Roma conseguiu viver aquela senhora que a Igreja Católica não via muito bem. Então, aqui, a Mariana, porque em off estamos a conversar um pouco, e o Estreco disse isso ao público, né? Por que te namoraste da figura de Zingambani com tantas outras figuras de África representadas na cultura alfa-brasileana? Essa é uma pergunta levezinha. Depois estão as outras mais pesadas. Sim, sim. É uma pergunta muito importante. Falar que o meu primeiro contato com a Rainha Ginga, a primeira vez que eu ouvi falar o nome dessa mulher, foi através do meu mestre de Capoeira Angola, mestre João Angoleiro, do grupo Eu Sou Angoleiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E isso, nessa época, eu ainda nem fazia capoeira, foi quando eu conheci o mestre João, eu fazia faculdade de Direito, foi o ano de 2002. 2001, talvez. Eu estava produzindo um evento de cultura pelo movimento estudantil, convidamos o mestre João, e ele tinha um espetáculo, ainda tem, um espetáculo que se chama Poetórias Afro, com as músicas compostas pela mestre Helena Santos, e tinham três músicas para a Rainha Ginga nesse espetáculo, em 2001, 2002, há muito tempo atrás. E eu perguntei, nossa, que essa história existe, né? Fiquei interessada. E aquela questão me chamou. Tanto que eu até desisti do curso de Direito, fui fazer história, e me aproximei do mestre João, fui lá treinar capoeira, e entender melhor essa história. E anos depois, que eu encontrei as fontes, né? Encontrei na biblioteca da Universidade UFMG, em Minas Gerais, tinha a fonte, o Cavase, aí, num golpe do destino, esbarrei com esse livro, né, do Cavase, onde ele contava, e a primeira coisa que eu fiz foi levar para a mestra Helena Santos. Olha aqui, Helena, o que eu achei! A gente ficou lendo Cavase juntos, admiradas por aquilo. Ela já conhecia um pouco mais, através do Roy Glasgow, mas a verdade é que eu conheci a Rainha Ginga a partir da cultura popular, né? Foi através da dança afro, através da capoeira angola, que eu fiquei sabendo da existência dessa mulher. E aí, sim, dentro da academia, eu fui trilhar o percurso da pesquisa histórica, né? Ler as fontes, ler historiografia, para produzir a minha pesquisa. Mas a minha porta de entrada foi através dos sábios da cultura afro-brasileira, né? Os mestres e as mestras. É, porque eu creio que, segundo aquilo que eu li, muitos escravos do reino do Dongo vieram para o Brasil, e muitos destes levaram consigo a tradição e a história do reino do Dongo. E a cultura oral perpetuou esta questão. Uma pergunta mais. Como vê essa mulher? Porque você publicou três livros de Zingampani, mas como vê essa mulher? Uma diplomata, uma militar, uma rainha? Em três palavras, como podes definir Zingampani? Em três palavras, seria tudo, né? Porque ela é muita coisa, né? Ela tem realmente essa capacidade de ser muita coisa. A trajetória política dela, ela foi embaixadora, diplomata, ela foi uma boa articuladora política, né? Uma liderança supra-regional. Construiu com outros líderes uma forma de conter o avanço português para além das fronteiras dos estados, né? Ela compôs alianças com o rei do Congo, com os Dembo, com os Sobas da Kisama. Ela era boa articuladora política, mas era extremamente boa guerreira também, líder militar, né? Ela era comandante das tropas. E, além disso, ela era sacerdotisa, né? Ela tinha um poder espiritual, ela xinguilava, né? Ela recebia essas instruções. Ela era uma verdadeira engola, mas também era uma rainha de Matamba, cambolo, né? Ela é muita coisa. Então, difícil definir em três falas. Quase tudo. Porque, isso é uma coisa bonita, porque são poucas vezes que fala-se da rei Azingamband, sarsudoteza, uma religiosa. Essa parte espiritual da rei Azingamband conta-se poucas vezes. Nos dois livros, tu trata desse argumento? Me chama muito a atenção o momento que ela se torna Tembanza, que é um título... É o máximo da hierarquia do quilombo, né? Dos quilombos em bangalas, né? Que as fontes chamam de jagas. Mas falo que tem esse título Tembanza, que significa a dona da casa, né? A senhora da casa. É aquela que dá as ordens. E era um título criado por Tembanindumba, de acordo com as tradições orais do Cavazzi, né? Que produziu um rito chamado Magia Samba. Esse nome é ótimo, né? Magia Samba. Que era um rito muito interessante. Foi descrito de diversas formas. Mas o objetivo dele era tornar os guerreiros invencíveis, imortais. Então, ela fazia uma magia samba que ninguém se feria nas batalhas. Então, é um poder, assim... Ela era sacerdotisa desse ritual, né? Além dela dirigir e comandar as tropas, sem ela o ritual não acontecia, né? Aquela que gila toda... O processo todo de... Mas essa coisa de gingari na capoeira, gingari, vindo de ginga, você que estudou, pesquisou, gingari, ginga. Sim. Pode ser? Essa é a pergunta central. Ginga, né? No Brasil, essa palavra é muito importante, assim, no nosso léxico, né? Afro-brasileiro. Não precisa nem explicar para o brasileiro o que é ginga. Talvez, no italiano, você precise mostrar que essa capacidade de... É aquela coisa do Ronaldinho, né? De não perder a bola e enganar os adversários. O significado de ginga é muito forte no Brasil. Olha, tem aqui uma primeira pergunta. Giovanni e Rogério, como era o ritual? Pode escrever, hein? Bom, é bem até complicado, assim, narrar o ritual, porque a gente tem a descrição do Carvaz sobre o ritual, mas o Carvaz, o objetivo dele é falar que tudo que os africanos faziam era do mal, né? Então, é muito exagerado, mas o ritual, ele consistia no infanticídio ritual. Então, assim, é um assunto muito tabu, né? Para o nosso público, é bem delicado falar do magia samba, mas... E também ponderar, né? Até que ponto o Carvaz está exagerando a crueldade, que pegava o bebezinho, pilava o bebê, né? Isso é o que está na fonte. Mas existe o infanticídio ritual que norteia as instituições de águas em Bangala. A gente também não pode romantizar, porque, de fato, os povos jagas aboliram a filiação biológica. Um dos princípios de se tornar jaga era seguir fielmente o chefe do quilombo e romper com a sua linhagem. E, simbolicamente, isso era representado por um infanticídio ritual, né? Então, é uma... É, de fato, um assunto tabu, né? Assim, para a gente discutir, assim, numa lada aberta, ela é cheia de... Não, tem razão, mas... Agora, isso também é importante que tu disseste, né? Que Cavassi, a sua recolha de dados sobre Angola, é com uma visão italiana, católica, da época. Imagina o poder da Zingamban que tinha na época, quase pouco os reis na Europa tinham. Então, e como é que consegues fazer? Como é que tu faz na tua pesquisa? Chegar, avaliar que meu exagero é contar muito mais dados para amedrontar? Como é que tu faz na tua pesquisa? Para poder ser linear? Muito importante a pergunta, porque, assim, as fontes que eu trabalhei no mestrado foram basicamente fontes europeias. E, principalmente, os capuchinhos italianos. E aí, é necessário esse exercício do historiador de perceber o que que é... O objetivo do livro do Cavazzi é mostrar que os africanos viviam naquele paganismo, a ginga era bárbara, sanguinária, e foi a benevolência dos capuchinhos que resgatou ela daquela escuridão e levou ela para o catolicismo para ela se tornar uma boa política. O objetivo do livro do Cavazzi o tempo todo é falar isso. Só que ele é riquíssimo. A gente não pode falar assim, ah, é um livro eurocêntrico, vão jogar ele fora, nem vão ler. Pelo contrário, porque é uma fonte histórica muito importante para o século XVII que ele registrou com minúcia os ritos, os nomes dos sacerdotes, isso que o Giovanni está perguntando, como era o ritual? Se você abre principalmente o tomo 1 do Cavazzi, você vai ver a descrição pormenorizada de diversos rituais. E é interessante, eu peguei, quando eu estava apaixonada pelas pesquisas, porque a gente, a ginga vai dando essa... Ele tem vários rituais, descrevem vários, nomes dos feitiços, que ele chama feitiços, os nomes dos sacerdotes. Eu levei o Cavazzi para Muiandê, a mãe de Santo Mameto de Inquice, que eu gosto muito, Muiandê, de Belo Horizonte, e estava aqui a Muiandê, olha o livro que eu estou lendo, olha lá, falando da cultura de Angola. Aí ela começou a ler junto comigo, eu faço isso aqui, olha, eu uso esse nome aqui, ela conhecia tudo, tudo que o Cavazzi estava fazendo. Boa parte dos ritos que ela descrevia, a Muiandê conhecia, no século XXI, no Brasil. Então, é muito interessante como ele registrou profundamente. Claro que a gente tem sempre que estar fazendo nesse exercício de peneirar, percebendo o que ele está chamando de demônio, tudo. Porque a ginga chegava com seus demônios, com as suas estatuetas, era o diabo, mas era o Inquice que ele estava querendo falar. É o nome desse demônio. Hoje a Igreja Católica mostra os ossos dos santos, as pessoas vão ali venerarem. Aquilo que os africanos já faziam era a idolatria. Agora a Igreja Católica faz hoje. Nós vamos ver o túmulo de um santo. Ali dentro tem os ossos do santo. E 300, 500 anos atrás faziam a mesma coisa dos africanos. Era uma idolatria, era o demônio. Não, não, não. Tem razão. É preciso peneirar nas pesquisas, nas leituras. Mas essa mulher guerreira, diplomata, eu notei que na cultura banto, na cultura do reino do longo, as mulheres não é assim tão mal vista como descrevem nos livros dos sociólogos, antropólogos europeus, que a mulher é submissa, não tem poder, não tem nada. Parece que no reino do longo, naquela altura, as mulheres tinham contato direito com o poder. Não eram só... Pode saber. Adoro, porque justamente esse foi um capítulo da minha pesquisa, do livro, traz essa discussão sobre o poder feminino. Porque existiu um golpe, vocês sabem que a ginga tomou um golpe político do governador, Fernando Souza, em 1626. E ele falou, eu tenho os documentos dele, as cartas dele, que fala assim, ela não pode governar por ser mulher. Em um determinado momento, ele solta isso. E constrói essa narrativa de nomear o Ingola Ari, o Ari Aquiluand, porque ela era mulher, ela não poderia governar. E isso me incomodou profundamente, principalmente, que essa foi uma visão repetida na historiografia. Se você for ver, o Miller, Joseph Miller, o grande, que essa é uma grande referência, ele concorda com isso, ele repete essa visão do Fernando Souza. Mas aí, o muito interessante da pesquisa histórica é que você sempre pode voltar nos documentos. O Fernando Souza escreveu muitas cartas. E as cartas anteriores do Fernando Souza, a gente percebe justamente quando ele muda a disposição, porque quando ele chega em Angola, em 1624, o primeiro documento dele é assim, morreu o Ingolimbande e está no poder sua irmã, a senhora de Angola, dona Ana de Souza, que já foi batizada, e me oferece uma ótima oportunidade para o comércio e para o cristianismo. Então, naquele momento ali, ela é super legítima. Ninguém discute legitimidade. Só que em um... a ginga passa a exigir que se cumpra um acordo de paz que havia sido assinado anos antes, que nunca foi cumprido pelos portugueses. E nesse interim, muita gente foge. E a ginga recebe todo mundo na ilha de Quindonga. Ela se fortalece, cria seu quilombo em Quindonga e vários fugitivos foram. Aí o Fernando Souza começa a escrever para ela, cadê os escravos? Me devolve os escravos. ninguém não, não tem escravo não, todo mundo aqui é povo do Dongo mesmo, tem escravo não. E aí, enquanto vocês não cumpriram o acordo de paz, não vou devolver ninguém. E aí, o Fernando Souza começa a construir a tese da ilegitimidade. Então, lendo a documentação, percebe que foi uma construção, uma falsificação da história. Ah, vamos falar aí que ela é ilegítima e que só pode governar... E aí, o que eu entendo? Essa é a visão do português. o português que nunca viu o moleque governar. Mas aí, as tradições orais. O Carvaz também é importante porque ele compilou diversas tradições orais do século XVII. Então, o livro dele, não é só o que ele via, mas o que ele ouvia, as histórias que contavam. E ele registrou as origens do reino do Dongo, que começa com Ingola Mussuri, o rei ferreiro, e logo, ele é sucedido por duas de suas filhas. Então, a segunda e a terceira sucessão do Dongo já são por duas mulheres. Onde que o Fernando Souza está falando que as mulheres não podiam governar o Dongo? Então, assim, isso é totalmente questionável. As mulheres sempre governaram. E o reino de Matamba, que ficava ao norte do Dongo, conhecido como Matamba Oriental, ou Indongo Oriental, desculpa, mas ao leste, não ao norte, ao leste, ao leste do Dongo. Matamba, as fontes falam que era tradicionalmente governado por mulheres. Então, por que as mulheres não seriam toleradas no poder? E depois da ginga, é importante que ela abriu um precedente, o John Torto fala, que se ela teve que lutar muito para se manter no poder, depois dela, várias rainhas governaram, a irmã dela sucede, no século XVIII existiram várias rainhas gingas. Mas os outros reinos não contestavam a sua liderança, o reino do Congo, os outros reinos do território aceitavam. Isso é muito interessante. Esse ponto sobre o poder feminino, a mulher no poder, eu acho muito interessante, inclusive, depois de concluir meu doutorado, mergulhei mais profundamente na questão do poder feminino na África, e cada vez mais que eu estudo, eu encontro mais e mais rainhas, mais mulheres em posição de comando, e vejo como a gente aprendeu a história a partir de um ponto de vista masculino, e até hoje aprende, porque, por exemplo, o Imbolokou, ele tem no livro aquela síntese dele de história geral da África, ele coloca, se você for ver com atenção, fala que no antigo reino do Congo tinha um conselho de rainhas-mães no reino do Congo, mas isso ele fala assim, uma linha, uma ou duas linhas, que ele não tem desenvolvimento, só que essa instituição de rainhas-mães, ela é permanente na história da África desde a antiguidade, desde Kemet, de Kux, aí você vai se repetir nos reinos da Xante, do Dalmé, a instituição de rainhas-mães, mas a gente não ouve nada falar sobre nenhuma dessas rainhas-mães, você conhece alguma mulher? Porque talvez com a chegada dos portugueses me trouxe uma nova impronta, um novo timbo, um novo carimbo, da cultura patriarcal, porque creio que Bem-Mukama não aceitava muito com esse produtivo da mulher, ela vestia-se de homem, mas por quê? Vestia-se de homem... É um excelente ponto, esse caráter transgênero da ginga, que já até suscitou diversos olhares, os romancistas do século XVIII só falavam da ginga transexual, que gostava de se vestir, é o rei que queria ser chamado, ela falava que ela queria ser chamada de rei e não de rainha, romancistas franceses... A sua relação com Portugal e com os europeus era sempre o rei, a figura do homem e não da mulher? Olha, ela era ingola, ela era cambolo, será que o povo dela chamava ela de rei? Ou chamava ela de ingola? Chamava de ingola, era o modo da apresentação exterior, quem está traduzindo? Quem está traduzindo isso, sabe? Assim, é muito... Eu pensar assim, como que o povo dela reconhecia? E se ingola é um nome que tem um substantivo de gênero? Ele é generificado? Não. A tunda de ingola, filha do ingola Mussuri. Tunda de ingola. Então, ela não significa rei ou rainha. Então, assim, a gente... É importante fazer esse exercício de pensar a criação da fonte, né? Agora, uma questão interessante. Ela tinha vários amantes, que as fontes também exageraram em isso, que ela tinha um arende com cumbinos. E o Cardonega, o capitão português que lutou contra ela em 1640, registra um momento que invadiram o quilombo dela e encontraram um arende de homens, eram os maridos da ginga. Ela tinha vários. Mas aí eu falo assim, desde as primeiras descrições... As primeiras descrições do ingola, eu falo assim, o ingola tem mais de 200 mulheres. Se eu for ver as primeiras descrições do ingola, uma das coisas que vai descrever é que o ingola tinha muitas mulheres. A ginga era ingola. Ela não tinha o que ela queria? Ela tinha muitas mulheres, muitos homens. Ela tinha tudo que ela queria para servir como uma verdadeira ingola. É assim que eu leio. Aí fala assim que tinha... Tem razão porque na cultura ocidental e na altura, na época, o rei tinha um arem que era justificado. Ele tinha várias mulheres. Ele tinha uma rainha, tinha um arem. Não, porque tem razão. Era uma essa cultura patriarcal, machista, que via tudo de errado, no que ela fazia. Se fosse um homem a ver o arem, creio que ninguém podia sublinhar. Mas como era rei agindo na banca... E até interessante, só para pontuar aqui, para trazer para o ouvinte, as leituras mais contemporâneas que eu tenho, mais atuais, por exemplo, a Ife Amadil, explica um pouco isso, sabe? Tipo, ela tem um livro que fala de female husband, né? Tipo, maridos femininos. Ela faz uma discussão mais aprofundada do que é o gênero. Nessa relação, tipo, dela, falava que as chefes Ibo, as mulheres muito poderosas do povo Ibo, podiam ter maridos e maridas, esposas e esposos. Ela tinha mulheres que eram casadas com ela, sem que isso não é. Então, um contraponto. Daquilo que eu falei com muitos mais velhos, a questão de transgêndere, homem com homem, mulher com mulher, sempre houve na cultura africana, falou-se pouco. falou-se pouco porque é uma questão oral, muito delicada esse argumento. E eu creio também que, uma análise minha, pessoal, não sou histórico, sou um apassionado, que, na época mesmo, porque os portugueses chegaram em Angola em 1412, Angola chegaram, não descobriram, chegaram. e a penetração portuguesa já era muito forte e a presença do rei de Portugal era muito forte. Eu creio que ela, para apresentar-se perante os portugueses e aos outros, apresentasse-se como um rei mesmo, porque era uma maneira de ser respeitada na época. Era um momento, temos que, às vezes, analisar o momento histórico em que ela viveu, que os portugueses tinham uma grande presença militar já de cem anos antes. Agora, ela nunca baixou a cabeça, não havia quem falasse que ela era ilegítima e não poderia governar, até porque o povo a seguia. Os documentos falam que o Dongo ficou despovoado porque o povo foi para Matamba, porque acreditava que ela era verdadeira em Angola. Ela que tinha a capacidade de mandar chuvas. Toda a prerrogativa do Angola, o povo acreditava que era ela, não o Ari. Mas, outra coisa, pode dar, porque eu já li muito Zingambandi, porque é uma figura que eu conheci em Angola e na Itália encontrei mais livros sobre Zingambandi. Nunca cheguei a ver, vi poucas vezes, poucas citações de uma vida normal de Zingambandi. Porque, às vezes, não, mas é Angola, tem uma vida normal com os outros, sim, 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 sim. Mas toda a vida Zingambandi é sempre vista do ponto de vista como rainha, como rainha, rainha, rainha. E não tem aquele momento normal. Tem um momento normal. Não, vou beber água, vou tomar banho. Ela é fora de série, ela é absolutamente extraordinária, essa mulher. Até o período de paz, você pode dizer, ah, o final da vida dela, ela ficou em paz, né? Aí, os últimos anos de vida dela, ela assistia à missa de joelhos, rezava o terço, comungava e confessava toda semana, pia católica, né? Pia cristã, como o Cavazzi descreveu. Foi um milagre, né? Transformar aquela canibal numa pia cristã. Mas, ao mesmo tempo, ela está, eu acho que ela está articulando ali uma revolução com o Brasil que a gente ainda não conseguiu mensurar as estratégias que ela tinha por trás do discurso cristão, sabe? Se eu puder desenvolver, por exemplo, mas os capuchinhos, a gente sabe, bom, pode desenvolver essa ideia? Os capuchinhos, a gente sabe que eles sim perseguiam muitas religiões tradicionais africanas, né? Eles queimavam os ídolos, diferente dos jesuítas, né? Que só queriam escravizar mesmo. Os capuchinhos foram para o combate ideológico, né? Batizar as crianças e queimar os inquisci, né? E, em determinado momento, a ginga adotou uma política de perseguição aos feiticeiros. E a política dela é manda todo mundo para o Brasil. Os grandes feiticeiros de Angola foram enviados para o Brasil. Aí eu pergunto assim, até que ponto aquele discurso, é, vamos perseguir esses... Era uma estratégia, ainda, não desvelada dela, para que a gente mantivesse aqui essa cultura, né? Hoje a gente tem a Muiandê que fala que mundo que tem todos esses inquisci ali guardados. Então, assim, eu pensei até que ponto era uma estratégia também de, né, de colonizar uma palavra meio que não dá conta, mas de mandar essa cultura para cá. Sim, para o futuro, para perpetuar. Perpetuar. Mas, agora, falamos da guerreira, Zingamban de guerreira, muitas técnicas militares, mas o Jagas influenciou muito ela ou ela influenciou o Jagas? Na sua vida, os Jagas já fizeram uma grande influência, podemos dizer assim? Sim, os Jagas garantiram a vida da Ginga. E eu, assim, eu nem sei diferenciar porque é bem confuso na historiografia, tem gente que fala que ela já foi criada pelo Jagas, ele já tinha influência na corte do pai dele, mas Jagas é um termo muito, assim, não quer dizer muita coisa, né? É o que eu sei. O que eu entendo, né, que essas instituições guerreiras que se dedicavam, né, ao treinamento militar, já faziam parte até da corte do pai dela, né, então ela já pode ter crescido também aprendendo algumas técnicas, mas eu entendo que ela se une ao Jagas mesmo depois que ela foge de Quindonga. A documentação me leva a isso, sabe? Quando o... Fernando Souza mesmo tem uma carta que fala, ela fugiu de Quindonga, ela não está mais em Quindonga que ela ficou anos combatendo nas ilhas do Panza, né, enganando os portugueses, eles não conseguiam... E quando ela fugiu, ela se uniu ao Jaga Casa, e ela falou, ela está na região da Tunda, onde estão o Jaga Casa, e é muito perigosa essa aliança, e foi nesse momento que eu entendo onde ela ganhou o título de Tembanza. E aí, ela, assim, nesse momento, Fernando Souza, assim, traga a minha ginga viva ou morta, espalha para todo mundo que ela é nossa inimiga, quem se atrever a protegê-la vai ser exterminado, e, assim, ele estava numa campanha feroz contra ela. Se ela não se tivesse se aliada ao Jagas, que eram quilombos poderosos, assim, de treinamento militar, eram invencíveis nas batalhas. Com rituais, com rituais humanos. Porque muitos rituais humanos, o título de Cavaz, é já da aliança de Zingamband com Jagas. Sim. Mas foi nesse momento que ela consegue o exército para proteger, né? Aí ela começa a se deslocar porque o quilombo é móvel, né? Ele é nômade, ele é uma estrutura sempre em deslocamento por natureza, né? E ela sai nessa peregrinação com os quilombos Jagas. Quem ia desafiar? Aí ela foi construindo o campo político dela até chegar a Matamba, na década de 1630. no início de 1630. Aí ela chega em Matamba já fortemente armada, com vários guerreiros, né? E consegue o posto em Matamba. No meu entender, a cambolo de Matamba, também, que estava sofrendo ali nos portugueses, é... Vem cá, ginga, né? Toma o poder e nos protege. Garante a sobrevivência desse povo aqui. Eu entendo isso. A descendência, porque de várias escrituras, dizem que ela mesma nunca ia deixar filhos, nunca ia deixar filhos, detestava, por causa de uma história que teve com o irmão, que foi violada pelo irmão, que... Porque não tem uma... Tem parentes, mas não tem filhos, nem filhas. Como é que era a vida sua privada? É, o Cavaz explica, né? Que ela não teve... O irmão tinha matado o filho dela, até porque ele era o possível sucessor, né? Porque matrilinearidade é o filho da irmã que herda o trono, né? Então... Bom, como eu acho que o Cavaz, ele pesa muito sangue aí, o que o... A questão mesmo da... Os jagas proibiam os nascimentos. Isso é um... Uma mentira? É uma lenda? Um mito? Ou é uma verdade? No meu entender, ele é uma regra. Ele faz parte das leis que gila. As leis que os jagas seguiam, chamavam que gila, né? Que gila, traz... É proibido que as mulheres tenham filhos dentro do interior do quilombo. Existia essa regra. E isso se liga, né? Com o infanticídio ritual que o comentário falou. Aumentar o poder. A ter mais poder e não ter filhos. A questão, assim, ela tem duas explicações no meu entender. Primeiro, não existia pai e filho, relação de pai e filho dentro do quilombo, você percebe? Não existia mãe e filho. Existia o chefe do quilombo e os seus soldados. Então, todo mundo obedecia o chefe. Não conhecia outra relação hierárquica de poder que é estrutural nas sociedades centro-africanas, que é a linhageira. O que é estrutura, né? É as linhagens. Eu sou filho de fulano, neto de ciclano. E aí, quando eles rompem com os nascimentos, eles acabam essa solidariedade entre pai e filho. Né, eles? E aí, outra questão. Para o quilombo se reproduzir, como é que eles faziam, né? Se eram guerreiros, o povo ia morrer. Eles tinham que roubar as crianças. Isso era a ação que o Jagas fazia muito descrita. Eles invadiam as caldeias e roubavam as crianças. Aquelas crianças que ainda não eram iniciadas, não conheciam, né? A sua origem real, né? Da linhagem. E aprendiam a ser guerreiros. A só conhecer aquela autoridade do chefe do quilombo. E a outra razão que o Miller explica é que foi essa proibição dos nascimentos foi a verdadeira transformação que fez com que os quilombos fossem máquinas de guerra. Porque, imagina, como que é um acampamento de guerra com criança e as mulheres grávidas e neném mamando. Como é que esse povo vai se proteger de ataque e atacar rapidamente? Quando você não tem mais criança para carregar, você é só uma máquina de guerra. Você não tem que preocupar. Aí todo mundo tem despoço É uma espécie de mercenário. Mas, nesse caso, mas tinha um planeamento familiar? Como faziam? Tinha um planeamento familiar? Tinha algum segredo? Alguma técnica para as mulheres não ficarem grávidas? Não, elas pariam na mata. Obrigada. Você ficava grávida e tinha que parir o filho na mata. Era proibido entrar com o filho dentro do quilombo. Você não podia criar o filho do interior do quilombo. Se engravidasse, a mulher tinha que ficar lá na floresta e não me volta com essa criança. Muitas, né? tem várias ideias que podem ter acontecido com essas mulheres. A história de África é que fala-se pouco das mulheres guerreiras. Fala sempre de reis, reis, reis. E fala um pouco de que em muitas culturas africanas já as mulheres faziam guerra, treinavam com os homens. Ao contrário da cultura europeia, não? Que as mulheres tinham um segundo plano, eram para criar, para ter filhos, cuidar da casa, do reino. E já em África, não. as mulheres combatiam. Já no reino do Congo, reino do Congo, as mulheres participavam em reuniões de decisões e também combatiam. É um fato que aqui na Europa fala-se pouco dessa realidade. Sim. A gente precisa desconstruir esses lugares de feminino e masculino que a cultura ocidental projetou para a nossa mente, né? E o Yumi fala bem disso, desenvolve bem essa ideia de descolonizar os conceitos de feminino. e masculino. Mas se for ver assim, quanto mais eu estudo, mais percebo que isso é uma construção. Por exemplo, desde lá de Ascandances de Cuxi, a Manichaketo, era uma rainha guerreira. E desde lá da antiguidade, os romanos vão descrever ela como uma rainha masculinizada. Porque eles já não aceitam, desde aquela época, ver uma mulher comandando as batalhas. mas era ela que estava apitando, ela que estava comandando. E aí, assim, né? Falar, ela era uma mulher quase uma besta selvagem, uma mulher masculina, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher super vaidosa, com joias, que gostava de olhos. Então, quem que está projetando essa mulher, né? Não pode ir para o campo de batalha. É uma visão europeia. Desde a antiguidade, a gente vê as mulheres comandando as guerras e lutando, né? Efetivamente, lutando. Essa mulher sanguinária descrita de Cavazes e de Gaeta, ela também criou um mito na Europa. A própria Europa admirava essa mulher. Dizem que Marquês de Sade foi influenciado por René Zingambani. Porque criou-se um mito, uma imagem... Era imaginário ou mesmo real? Caso, era uma mulher muito sexy, linda, conversava. É tudo imaginário ou mesmo real? E tu encontraste nas fontes? São construções históricas. Você pega o Castilhon, que é o primeiro romance sobre a ginga. A base real daquilo ali é um romance. Mas ele vai exagerar. Ele fala romance histórico, ele quer trazer uma base histórica, mas ele é um... Histórico. Ele cria diálogos fantasiosos, imaginários. e como que os europeus viram a ginga no século XVIII, XIX? Quais características que foram reforçadas? Não foi que ela era uma excelente guerreira estrategista, que ela era transexual, que ela era uma canibal, que ela comia seus amantes, essas coisas. Isso, isso. Que matava. matava. Era uma imagem mesmo. Tem essa imagem, né? De uma mulher muito sensual e, da outra parte, uma canibala. Uma canibala. Porque matava o canibalismo, matava as crianças. Esses rituais que... Não pode descrever que o Rogério depois vai descrever, vai querer saber. Agora, né? Eu tenho conta que agora aqui tem uma... Eu quero que o Brasil em relação a Angola o Brasil tem muita espiritualidade africana que nós em Angola perdemos. E eu creio que é culpa da colonização portuguesa, tirando-lhe com essa espiritualidade. Eu creio que... Eu digo sempre, né? Nós em Angola... Cada angolano tem um tio ou um avô português. O que significa uma parte da história mutilada, adulterada, vixada. Porque eu... Todas as vezes que falo com um brasileiro ligado à cultura tem uma grande espiritualidade. E quando falo com um estudioso africano, tem muita lucidez mesmo da cultura europeia. Não, a magia negra, a magia, o feitiço, essas coisas são estranhas, não existem. Então, tem essa coisa aqui que a cultura ocidental foi mesmo... Porque se existe um milagre, ok, existe um milagre, porque não pode existir outro tipo de fenômeno natural feito pelos homens? Pode existir ou não? Essa é uma outra pergunta que hoje podemos fazer, porque 500 anos atrás não podia se fazer. Porque se um santo faz milagre, e quer dizer que uma pessoa humana também pode, viva ainda, pode fazer esses milagres, pode criar fenômenos, situações. Porque geralmente, todas as vezes, fala sempre da chuva, não? todos os escritos, é sempre o homem da chuva. Não faz a chuva, então, o filho tem que morrer, porque se chove, tudo bem. Sim, a espiritualidade centro-africana, ela é muito viva no Brasil, muito viva. Até hoje, se fala que mundo, que Congo, um mundo nos templos, é uma língua viva, né? Que dá sentido. e a memória da ginga, ela foi alimentada e construída durante séculos e séculos, né? Que esses povos, vários povos centro-africanos vinham para o Brasil. Então, eles, eu fico pensando assim, a gente tem vários registros de coroação da rainha xinga, ou ginga, né? Mesmo no Brasil, desde o século XIX, desde o início do século XIX. Então, você vê, e mesmo 200 anos depois da morte dela, o povo de Angola não deixava a memória morrer, trazia esse seu nome para as festas, era aquela referência, né? A tradição horária. O nome dela para construir. E assim, também fizeste o mesmo, Porque no Pacavira dizia, os dois livros, cada uma da tua publicação é uma distinção diferente da rainha xingambar, né? Por que não fazer um livro único e vários livros com temas diferentes, de zingambar? Nossa, ela é realmente, acho que todo objeto histórico, ele é múltiplo, você pode abordar de diversas maneiras, mas a ginga, ela ainda mais, permite múltiplas análises, diversas interpretações, então, por exemplo, como a gente conversava no livro da Linda Hayward, a abordagem dela é totalmente diferente da minha, a Marina de Mely Souza, fala da ginga, interpreta, faz outros recortes, propõe outras questões, a ginga é infinita, né? Até agradeço, minha orientadora que me ensinou que tem ginga para todo mundo. É, a gente partilhar, que é possível, se a gente fazer análises diferentes, lendo as minhas documentações, observando nuances, porque ela é uma personagem infinita, múltipla. Ah, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Matias e Mariana, eu posso, devo agradecer-vos, o que está a acontecer é uma conversa maravilhosa e vejo que o pessoal está a gostar. É claro, nesse contexto, como vocês estão mesmo a seguir e a gostar dessa conversa, cliquem em like e partilhem a live. Está já no backstage o segundo convidado, que é o professor Finalmente. Entre poucos minutos vamos ter o professor Batsikama aqui conosco. E antes de, digamos que, passarmos nessa segunda parte, que vai ser uma parte muito quente, Mariana, eu vou preparar-te, quando vai ficar muito quente, eu obviamente vou me retirar, como sempre, vou entrar para tirar algumas pedras. Eu queria... Você está na grafia, não? Do Z, do J, eu queria deixar algumas perguntas à Mariana, não? Se é possível, tente memorizar, porque vão ser duas, três ligadas e vamos retirar, ok? A primeira é... Dá esse papel? Dá esse papel. Se tivesse que caracterizar o estilo de leadership da rainha Jingle Band, qual seria? Segundo elemento, segundo as pesquisas que fizeste, quanta Angola existe no Brasil? Porque nós, em Angola, temos uma ideia e, às vezes, a realidade é outra. Como faltam pesquisas, se deixam levar aquilo que dizem, acabou. Mas, como é também uma pesquisadora, seria interessante saber quanta Angola realmente tem ainda no Brasil. a terceira pergunta é, hoje como hoje, como é que Angola e o Brasil poderiam colaborar de um modo de, digamos que, enriquecer-se ainda mais? Porque Angola perdeu muito com a colonização, como disse já o Matias, não? E como vemos, por exemplo, a cultura afro-cubana, tem mais coisas de África do que África, porque África foi mesmo o tábua rasa em certas zonas. e é necessário repegar aquilo que perdemos e, digamos, que redescobrir em África, do ponto de vista universitário, etc., o que se pode fazer para, digamos, que efetivar uma ideia do gênero. Você foi e volta com aquelas características antigas porque o imigrante normalmente conserva. É a terceira pergunta. E a última, a última, a última, a última, Sempre que falas da rainha, Gingamband, te apresentas como uma esperta, como uma professora, como uma afrodescendente. Como é que te colocas? Porque normalmente as pessoas gostam de criticar quem fala de pessoas de outras obras. Qual é a tua experiência sobre isso? Porque é belíssima. Digo isso, me retiro e fazemos entrar o professor Batsikama enquanto você vai rebentar com essas perguntas e o professor Batsikama vai ficar ao lado. Então, eu estou a me retirar. Vamos aproveitar agradecer de novo a todos que estão online. Cliquem em um like, deixem um comentário aqui porque temos gente pesada hoje. Então, é um, é dois e três. Professor Batsikama, bem-vindo. Mariana me parei respostas. E eu estou a me retirar. Vamos. Boa tarde, professor. Tudo bem? Uma honra estar aqui. Ilustre. eu peço mil disculpas, mil disculpas, Uma reunião imprevisível apanhou-me e uma reunião depois da reunião tive que vir à casa a correr e não tenho conseguem me ouvir? Sim, sim, sim. Vai e vem. Tem algumas falhas na tua conexão. Pois, é justamente isso que eu ia dizer. Aqui não tem condições técnicas. Peço mil disculpas pelo atraso. Pronto. É só desejar bom live. Obrigado, professora Mariana por nos brindar com essa abordagem tão rica e muito rica. Voz, muito sustentada na documentação, na informação que muitas das vezes nós aqui em Angola pouca gente tem. E quando digo pouca gente tem, o amigo Matias, será que tem que tratar do doutor Matias? Não, amigo Matias. Não, falta mesmo diploma, falta aí do canudo. Ah, tá bem. Falta o canudo. Ele fez menção à Pacavira. Pacavira foi o nosso embaixador, foi nacionalista mesmo, fez camarada. mas é preciso sublinhar que os nacionalistas angolanos tiveram essa preocupação de investigar onde estiveram no estrangeiro e ele faz parte das pessoas que não se investigou, mas também conversou com muitos mais velhos. Pronto, essa é a minha introdução, não sei se o que é que eu devo falar, se a professora Mariana já falou tudo. Não, Mariana tem três perguntas, não vou te fugir, a Mariana tem três perguntas que deixou para a Pacavira, que te recordas? Mariana, te recordas as perguntas? Sim, anotei. Ah, ok, ok. Primeiramente, eu gostaria de falar que estou muito honrada de estar aqui junto com o professor Patrício, que é uma referência das histórias centro-africanas, e também de falar com o sobrinho do Pacavira, que foi o primeiro livro que eu li, de fato, sobre, um livro importantíssimo, em Zing Band, estava até conversando que foi a partir do Pacavira que eu resolvi registrar em Zing Band, não, vou seguir o Pacavira, MZ, igual o Pacavira escreveu, e muito obrigada, estou emocionada que a minha orientadora nos assistia, na Marina de Meles Souza, que foi, que orientou todas as pesquisas, né, do mestrado e doutorado, devo muito a ela, também tem uma pesquisa muito profunda sobre a ginga, espiritualidade, sociedade, centro-africana, e o pessoal Alexandre, todo mundo, muito obrigado pela participação aqui, mas eu anotei as perguntas e vou responder sim, bom, o modo da da ginga, como que eu... não, Batista Cama, depois também tem perguntas para ti, não fugir, qual a pergunta? Não ouvi, pergunto. não, espera, 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 depois da Marina responde. Está bem, está bem. Vai chegar a tua vez. Tá, primeira pergunta que o professor me fez, assim, como que eu resumiria o modo de vida da ginga? aí eu trago a palavra quilombo, aquilombamento, a ginga se vivia, pelo menos uma boa parte da vida dela, a mais emocionante, eu diria, ela viveu aquilombada, nessa instituição que é muito importante aqui para o Brasil também, ela, nômade, dedicada à guerra, e o quilombo, uma das coisas que me chama a atenção, que remete ao nosso aquilombamento, o processo, como a Bidias do Nascimento traz essa ideia, da resistência, sempre preparado para resistência, mas também sempre com as portas abertas para receber quem quiser lutar pelaquela causa. então a ginga ela não recusava aliados, quem quiser, chegava aqui em Congo, povos da Lunda, povos do Sul, quer ser do meu quilombo, você tem que seguir as minhas regras, mas todos são bem-vindos, então ela recebia todos no seu quilombo, esse modo de vida também me chama a atenção, dessa estratégia também guerreira dela, e guerreira, o quilombo é uma instituição guerreira, pronto, e essa capacidade que só o conceito de ginga, como nós entendemos o Brasil é capaz de traduzir, essa capacidade de não se deixar bater, foi derrotada, mas eu já estou dando a volta por trás e estou atacando de novo. E agora, o que ficou de Angola no Brasil nesse momento? É a segunda pergunta. A segunda pergunta, não posso, cada um pergunta se deixando, fica uma hora, o que chegou de Angola? Angola está no Brasil, Angola, o Brasil guarda muito da cosmo-percepção angolana, você vai num terreiro de Candomblé Angola, você vai encontrar com a Inquice Matamba, talvez vocês nem tenham essa deusificação, ela talvez nem tenha se transformado nessa personagem mítica como é no Brasil, mas é que a história dela está contada, a cada toque de Candomblé estão as histórias de encosse, então essa cosmo-percepção ela é viva, ela... Obrigada, Marina, te amo, mas é uma história viva, assim. Aí já para adiantar para a terceira pergunta, o que a gente tem que aprender entre Brasil e Angola, quais são as nossas contribuições para a historiografia, eu entendo assim, nós precisamos entender que aqueles vários povos que saíram de Angola e diversas regiões da África, eles trouxeram seus deuses, suas memórias, e por mais que existisse um sistema que proibia, que falava que não, você tem que ser cristão, você tem que ter um nome em português, mas aquilo ficou preservado, essa história, eu acho que o grande avanço que nós temos que dar agora é perceber que são histórias que estão contadas através das danças, histórias que estão contadas pelas músicas, as músicas da capoeira, dos congados, dos candomblés, temos que ter atenção com essas fontes, que são repertório da tradição moral, e elas contam essas histórias de grandes reis, rainhas, heróis do povo africano no Brasil, então esse Mário de Andrade, alguns folcloristas lá do início do século XX, transcreveram, registraram, mas, e hoje ainda, os mestres velhos estão contando, então eu falo assim, a sabedoria da ginga, essa capacidade de não se entregar, de vencer sempre, observa o mestre de capoeira velho na roda, ele está ali colocando em prática toda aquela sabedoria que ele aprendeu, que foi, durante séculos e séculos transformada no próprio corpo, aí que é interessante o português, ela vem, é uma memória incorporada, corporificada, obrigada, Maria, fechar novos conceitos para a história, só para eu concluir que tem a quarta pergunta, que ela é muito importante, que tem assim, qual é o meu lugar de fala, eu sou, todo mundo vê que minha pele não é negra, eu não sou afrodescendente, sim, mas antes, como eu me identifico, é importante, eu sou angoleira, esse é o nome do meu grupo de capoeira, onde eu construí minha identidade, onde eu construí o meu ser, há quase, sei lá, 16, 17 anos, eu sou angoleira, eu pratico a capoeira angola, então quer dizer, eu tenho reverência máxima pelos valores de angola, eu sou, eu estou ali no pé do berimbau com a cabeça abaixada, então assim, eu compartilho dessa visão de mundo, é daí que eu parto para a minha pesquisa, então assim, antes de me descobrir como branca, porque, não, eu sou árabe, eu sou libanesa, agora, agora estão querendo me definir no outro lugar de fala, mas eu estou aqui na resistência, do meu posicionamento enquanto eu sou angoleira, como praticante da capoeira e de outras manifestações culturais, dentro do Tambor de Crioula, também onde eu fiz minha família, então eu estou assim, é onde eu busco minhas referências, dentro dos terreiros, dos quilombos, do candombi, onde eu aprendi o Beabá, é ali, é a minha escola, são os terreiros, são os quilombos, então é daí que eu parto, não sei se responde a complexidade da pergunta do... Obrigado, moleira, obrigado. Agora, Batiscama, está desculpado pelo atraso, entendemos, hoje estamos a falar de uma mulher, o mundo feminino, e nessa pequena, quase uma hora, a professora Mariana Brax falou mesmo do poder feminino, não? E eu sei que em pouco tempo publicaste um livro, antes de publicar, não? Não, sobre o feminino, não? A professora Mariana aqui escreveu o prefácio. Ah, oh, então fala-me desse poder feminino, porque aqui, porque aqui na Europa o conceito é que na história de África as mulheres não foram consideradas, fala-se poucas vezes, e algumas, alguns descrevem, não? As mulheres participavam de algumas reuniões com os reis, que eram embaixadoras, que já faziam guerra, eram guerreiras. Então, podes falar um pouco do poder feminino? Bom, não sei se estava me convidando a falar do poder feminino ou, no geral, ou do meu livro. Ah, no geral, não vou falar no outro dia. No geral. Porque estamos a falar de Zingambani, não? Sim, estamos a falar de Zingambani, sim, sim. Bom, no meu livro, claro, a primeira personagem que eu abordo é Zingambani. por duas razões muito simples. A primeira é uma razão histórica. Depois dos portugueses descobrir, descobrir não, de estabelecer uma relação com o antigo reino do Congo, acontece que havia muita desordem na própria relação entre os dois países, por um lado. Por outro lado, havia um incumprimento dos sexos católicos. Ou seja, ao dizer, por exemplo, que não, pronto, sou batizado em nome de Dom Patrício, significava dizer que eu deveria optar pela doutrina católica e seguir todas as regras católicas. Só que os Congo não entendiam dessa forma. Aliás, quando foi em Portugal em 1480, só dizem em 84, mas eu acho que foi em 82, se não for dois nós, podemos acertar em 84. Um dos objetivos foi de estabelecer essa relação, definir que tipo de convênio convinha para os dois países. E a religião foi uma e a outra foi a educação, instalar a educação no antigo reino do Congo, aliás, a própria religião estabelecia a igreja e depois havia escola. Mas o que acontece? Acontece que havia muita resistência desde 1500 a 1491 havia muita resistência. Bom, finalmente, os portugueses viram que não, o norte não servia para nada, podem descer e descer até Luanda, aliás, sabemos em 1575 dizem-se que foi fundado Luanda, mas não é bem bem isso, isso também é uma outra discussão. O que acontece? Acontece que ao instalar em Luanda, os portugueses olhavam para o interior como o lugar onde poderiam conseguir escravizados. E toda essa era a área que, na verdade, havia uma mistura entre Congo e mundo, mas sobretudo mundo, porque não podemos perder de vista aqui, o mundo que vivia em Luanda naquela altura, junto com os Congo delegados a partir do Rio de Janeiro, todos eles reconheciam uma dependência política, uma dependência política, que não é preciso diferenciar da independência. Havia uma autonomia, havia um Estado autônomo, claro, quando precisava resolver problemas do Estado, era preciso ir ambanzatão. Agora, o que acontece é que os portugueses quando instalaram a sua colônia em Luanda, os objetivos que até estão na bula para pau, até estão naquele convênio que o Francisco Gouveia, é Francisco Gouveia mesmo, pronto, Francisco Gouveia recebeu o objetivo e era sitiar o Estado que lá estava e alargar a presença portuguesa no interior para buscar escravizagem. Ao fazer isso, claro, encontraram muita resistência e a resistência começa mesmo com o avô do de Ngambai, de Ngambai. Agora, falar diretamente daquela avó que o pai resistiram, que são, a professora Mariana muito bem disse, a Ngambai viveu num espaço militarizado e dos militares. O que chama mais atenção é uma mulher, a figura de uma mulher. É que naquela época, na Europa, aliás, na época mesmo do que de Ngambai, na época a Europa, tinha poucos artistas plásticas, por exemplo, tinha poucos, o poder feminino não fazia-se entender, não fazia sentido sequer. A dama significa quem cuida da economia da casa, quem cuida da casa. Aliás, na peça teatral de Aristófalo sobre a Assembleia da Mulher, ele mostra que mulher não era de pegar o poder. Mulher era mais feita para fofoca, para traição de marido, que a mulher era um objeto de prazer para que ficava em casa. E quando viram uma mulher dirigir vários militares, chefes militares, porque ele não dirigiu militares, ele dirigiu exército, vários exércitos. Quando vejo uma mulher dirigir vários exércitos, quando vejo uma mulher com latim na boca a negociar um diplomata na altura, quando ele vejo uma senhora a organizar a economia, é por isso ele diz que o Zingaman também praticou o escravizado. Claro, Mubica em Quimbundo é um escravizado que obteve uma situação, talvez precisaria mais de cinco minutos para explicar isso, mas em breve Mubica era um preso militar que vivia numa terra distante da terra alheia. É que Mubica era um escravizado que poderia ser trocado de escravizados quando capturas militares, chefes militares, essa que era inicialmente o que é o Mubica. Agora, a dada altura havia necessidade de praticar mesmo a escravatura, porque a escravatura é como o petróleo de agora, e o Zingaman não podia fazer de outra forma naquela altura, embora é preciso contextualizar bem essa questão. Então virou o Zingaman a organizar a economia, não só o Gundongo, mas de vários só o Gundongo, é que uma senhora a defender estratégia militar para a soberania do Gundongo, por um lado, e por outro lado para a conquista de Matamba, Matamba já era dela por direto e por sucessão, direto e sucessão, por linhagem, já ele pertencia realmente a uma linhagem da realeza lá no Matamba, mas ele conquista o próprio país, mas isso tem uma explicação muito simples, é que Matamba, hoje quando falamos Matamba, é preciso ir hoje em dia para perceber o que é que ir realmente a Matamba, é uma parte de Malange que vai até nas lundas, é um espaço dos militares, aliás, a professora Mariana disse muito bem que ele viveu num espaço militarizado, logo que ele sai de Luanda, e vai diretamente na opção quilombola, eu diria quilomba, quilomba, isso é por um lado, e por outro lado, foi, mas Jingambani em momento algum foi capturado, em momento algum foi capturado, a Cavalves até faz algum comentário em relação a essa questão, em breve, o Jingambani apresenta o não-mulher, no conceito, digamos assim, europeu, filosófico, vamos dizer, ele é mulher, mas não obedece, ou seja, o... Não obedece a regras das mulheres. É mesmo isso, quer dizer, é uma... É mesmo, é um pensamento massista, obrigado por isso. Então, ela apresenta isso, mas o que é que é preciso reter, Jingambani? é astúcia. Na política, astúcia é muito importante para alguém, aliás, muita gente condena a Machiavelli, aliás, o Mandroga, acho que você, acho que isso foi você que me indicou esse livro de Machiavelli, quando em 2000, não me lembro o ano, eu estive em Florença, você falou tão bem disso, acho que você nem sequer se lembra, veja bem, o que é que é bom, é? Eu comprei um livro de teatro de Machiavelli, onde ele explica realmente, explica realmente não, explica uma, a construção do poder que é conjunto, que acha que é o conjunto do poder, mas que precisa de um líder, não é um líder virtuoso, conforme a política grega sempre falou, não é um líder virtuoso, mas é um líder não necessariamente virtuoso, é o que que aconteceu com Abraham Lincoln, já no século XVIII ou XIX, mas é ver agora, o Dingaman, já naquela altura, praticava, ou seja, meteu em prática as leituras, as acepções de Machiavelli, claro, os portugueses, não, ficavam admirados, admirados, o que é que nós, hoje em dia, podemos reter do Dingaman? Do Dingaman tratou bem os seus militares, os seus generais, o que significa dizer, o poder militar não se pode brincar, é um poder que garante a soberania a partir da territorial, a integridade territorial, os generais militares, não podem ser pessoas necessitadas, essa é a visão do Dingaman, é fundamental, mas a disciplina militar, baseia-se, bom, naquela altura baseava-se a tradição militar em Jaga, é muito forte, é muito forte, é, sem olhar os povos, sim, é muito forte, o Jaga, até dizia que comiam pessoas, era antropófago, é muito forte, perceba que agora uma Jaga mulher, era uma coisa impensável, ver uma Jaga mulher, e conseguiu a disciplina militar para ele, foi fundamental, mas também sabia prevoar, sabia dar espaço para pessoas, repor-se, perdoar pessoas para que ele, porque havia rebeldes, no antigo Ndongo, havia muitos rebeldes, só quando fala da rainha de Inamani, não temos noção do que é, são cerca de 415 somas, 415 somas, e gerir todos 415 somas, não era fácil, e com o trabalho que o Ndongo Man fez, ultrapassou, normalmente poderia ser tientas, não tenho isso em mente, quase 600, 600 somas, mas ele reduziu isso em, ao instalar o colégio dos Makota, que regulava vários, vários somas, por exemplo, temos esse exemplo, o caso, por exemplo, de Baixa de Caçãs, Baixa de Caçãs de Angola, é uma questão, uma construção colonial, mas uma construção colonial na base daquilo que o Ndongo Man conseguiu fazer, Baixa de Caçãs, é uma grande parte onde o Ndongo Man sentava que tinha as suas tropas, percebeu, e havia vários, aliás, se lemos o Miller, o Miller no livro dele, eu tenho a versão em, é, está onde o livro do Miller, não, não, mas, é, o professor disse que, há um bocado do tempo, ah, sim, o tempo, eu falo muito, então, quer dizer que os portugueses, quando atacaram Baixa de Caçãs, em 61, era uma resposta histórica de Fez Inga Bandi, demos, não, Baixa de Caçãs, não, Baixa de Caçãs sempre foi um espaço dos rebeldes, rebeldes no sentido que são militares, com a cultura militar em jaga, e isso já é de muito tempo, Miller fala sobre isso, acho que a professora Mariana contou-vos a história da, da, que a própria Inga Bandi encontrou, que havia duas senhoras, eh, que era irmã, e uma, eh, matou filho, depois, não sei se ela chegou a contar, a contar isso, mas seria, não contaste, não, professora. Conta, Mariana, Mariana, conta, conta. Ah, não, 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 era para dizer o quê? Era para dizer que a cultura militar em jaga, que prevaleceu até nos anos 1940, sobretudo em 1930, a pessoa só fala de Baixa de Caçãs, mas 1930, houve muitas batalhas lá, em que o povo fugiu para as lundas, mas muito também ficou lá, mas todo aquele espaço era um dongo, é por isso hoje em dia as pessoas falam porque é rei de Baixa de Caçãs, rei de Baixa de Caçãs não existe, é apenas, talvez um sobra, mas aquele todo espaço é um dongo. Breve, para resumir, o tempo não é amigo, obrigado, Mano Matias, é que, falando em Jim Gambani, além de aprender com ele a ideia de manter a soberania, é a ideia de manter a constitucionalidade para a unidade territorial, para o desenvolvimento econômico, sobretudo o desenvolvimento social. Jim Gambani, sempre, aliás, quando ele foi à Luanda, foi muito embelezado, não sei se a professora Mariana vos falou, ele meteu ouro para mostrar que não matava um dongo, é um poder de não minimizar, é que temos poder financeiro, temos poder humano, aí aquela anedota daquele sentença de uma trava. É muito forte isso, é para tentar explicar hoje qual é o legado, é que a soberania não é uma questão de brincar com ele, não pode brincar com a soberania, por outro lado, o desenvolvimento social deve acompanhar o desenvolvimento econômico, senão você criar rebeldes, suas precisas ou não vão respeitar isso. Eu vejo que no Brasil a figura de Zingambandi foi muito desenvolvida, estudada em relação a Angola, porque a Angola com essa figura de Zingambandi não chegou, até dizem agora que a estátua está abandonada, ao lado do Diogo Khan, tem muitas interpretações, o que falta em Angola? daquilo que fala a Mariana e daquilo que está olhando aqui de uma outra moça marina, Zingambandi no Brasil é uma entidade, em Angola Zingambandi é quase folclórico, é uma coisa assim, existiu, mas... Não, mas é um erro, é um erro, o caso da Angola é um erro, eu acho que o Brasil, além de... nós separamos, consideramos o Brasil como... eu considero o Brasil como Mayanga, eu sou aqui da Viana, vou a Mayanga, sou aqui da... Brasil é Angola, parece que são vizinhos, é porque muita deportação de pessoas daqui foram lá, e a resistência, a ideia da resistência, Zingambandi representa essa ideia dela, e pessoas que foram lá, aliás, quando os holandeses ocuparam como chamais ocuparam a Rwanda, a frota veio da onde? Brasil, se veio do Brasil, e quando veio do Brasil, para retirar os holandeses que estavam lá, ninguém pergunta, os holandeses foram ao Nova York, foram eles que criaram Nova York, criaram aquela avenida bem grande, grande, aliás, quem já foi a Nova York? Conhece uma coisa Amsterdã, Amsterdã Avenue, elas que criaram isso, é uma das primeiras ruas traçadas em memória dos holandeses, ninguém pergunta, claro, levaram a ideia fugiram do catolicismo para instalar o protestantismo, mas ninguém pergunta o que eles realmente levaram da resistência que eles encontraram aqui em Luanda ou em Angola, ninguém pergunta isso, acho que o Roquinaldo fala sobre isso, há uma parte de povo saíram de Angola, em 1600, de Luanda, de Luanda, Porto de Luanda, em 1600, acho que, não se não tem a mente, o livro deve estar muito distante, acho que em 1640, de 40 até 1670, esse povo que sai daquela época, é um povo que testemunha realmente a resistência do Gingambang, tem a dia, eu li o ano passado, próximo do Wall Street a Nova York, encontraram um cemitério de escravos do Reino do Dom, então, para dizer que... Claro! Sim, 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 mas agora, professora Mariana, professora Mariana, já foi em Malais? Já foi em Malais? Não percebi bem. Já visitaste Malais? Meu sonho, meu sonho. Aquilo que diz o professor Batista ama a resistência em Angola, daquilo que eu sei, é o malanjinho, o malanjinho mesmo, é um rebelde... Meu projeto de doutorado, meu projeto de doutorado inicial era ficar seis meses com os rejingas, eu queria fazer um trabalho de campo prolongado, só que eu engravidei do meu terceiro filho, e a Marina, que é minha orientadora, falei, não deixo, você não vai para Angola com três bebês e ficar lá no meio. Não dá, assim, muda o projeto, aí a gente fez com a África no Brasil, o projeto inicial era real. Mas tem um projeto que foi para Angola, não? Aí vêem... Sim, uma hora meus filhos crescem e a gente vai poder ir junto, já não são mais bebês, vamos realizar. Agora, uma pergunta que eu sou dos dois, mas os lugares descritos nos livros sobre Zingambanda que existe ainda hoje, é possível fazer um mapa desses lugares, de Fugio, Correio, de Sobados, é possível fazer um mapa, existem ainda esses nomes, eu falo, existiram na época, já não existem mais. Sim. Alô? Mariana, percebi? Sim, eu percebi a pergunta. Posso responder, não é? Sim, sim, sim. Pois, o... Sim, existem esses lugares, esses nomes. O primeiro lugar que devemos ter em conta é que está ainda muito aberto para registrar é baixa aducação. E não pode se limitar apenas a baixa aducação, tem que ir até as lundas e uma parte do chico. Incrívelmente, ainda que em Jingambai não tenha chegado em algum espaço pessoalmente, mas os emissários deles chegaram lá. Esse é um ponto. O outro ponto, mais lá antes, há um espaço chamado Kela. Qual? Qual é? Aquele espaço é um espaço que ela recebeu a sua iniciação como militar. depois, o... Nas quedas de Calandula, queda de Calandula, aquele espaço que é militar, percebe muito bem que na queda de Calandula é um espaço estratégico. É um espaço estratégico. Aliás, uma das vezes Xandinga mas estava era perto para ser apanhado. Ele fugiu aproveitando as quedas. Hoje, hoje eu tenho muita dúvida que não seja a queda de Calandula. Precisamos investigar. Porque há uma questão que é o mapeamento que o Cavazzi nos apresenta, o norte do mapeamento, o mapa do Cavazzi que nos apresenta, o norte dele, não é norte-norte, é norte-oeste. E o sul dele é sul-este. Esse é o mapa. Eu andei a ler o livro de Cavazzi, comparei com dois, com três volumes de Cador Nega e o que me fez perceber isso pela primeira vez foi José Fumino. Não me lembro, acho que foi Visconti, não, Visconti, não, Visconti foi o Cavazzi. Professor Badescama, Deixa só terminar, é muito importante. Essa parte toda, quando você, ao subir para o Iji, há uma aldeia, no Iji, há um sítio chamado Ingola, ou Ingola. Aquela espaço é o espaço dentro de Ngambani. Não, nem Luís. Agora, no sul, eu preciso ter em conta que uma grande parte, uma grande parte é do norte do Guiê e recebeu os emissários do Jaga, do que é da? Do que é da? Do Andingambani. Esse mapeamento, quando digo isso, eu tenho prova na toponomia, as famílias que ainda lá existem, porque tem história das suas famílias que lá existem. E, por último, a cultura que ela apresenta é uma cultura Jaga, sabe? E a presença de Angola é... A presença de imagem de Angola é Angola, é de Ingambani, onde, se não for de Ingambani, pelo menos, Angola que Luanjo. Essa é a ideia, sabe? Agora, quando coloca essa pergunta, eu posso dizer, essa parte toda, tem que pegar Malandje, sul de Luiz, norte do Biê, no Cabo de Muxico, mesmo ele não tenha chegado lá. E toda Luana tem sítio que realmente, se nós rematearmos o livro de Cavade, de Cadornega, podemos, sim senhor, encontrar esse sítio. Mesmo aqui, como chama isso? Em Luanda, em Gombota. Em Gombota, tem presença do quê? Do Reino de Ingambani. Mesmo aquela rua dos mercadores, tem a presença de Ingambani. Há muitos sítios que poder, em Luanda principalmente, podemos ir, dizer que não, aqui é Gombota, passou de Ingambani, com a sua influência. Ok. Mariana, conta a história dessas duas mulheres. Que falava o professor. Eu não queria dar spoiler. O livro novo do Patrícia é excelente, esse poder no feminino. E ele traz uma perspectiva bem diferente dessa filiação da ginga. Como eu coloquei, tem autor que acha que ela já nasceu num meio jaga, ela já compartilhava das instituições. E o professor faz entender que a gente, que a ginga, desde que nasceu, já estava sendo treinada para a guerra. Inclusive, o ato das irmãs dela, o ato do Engolimband, de matar o filho dela, como você perguntou. E também aconteceu com as irmãs dela. As outras irmãs também sofreram isso. não entender do Patrícia, vou dar o spoiler. Isso quer dizer, é uma repetição do que a Tunda de Engola fez. Das duas primeiras filhas do Engola Mussuri, uma também matou o sobrinho, uma matou o filho da outra. Então, assim, aquilo seria repetir a lógica da fundação do reino. Isso seria fundador do Estado do Dongo. E aí ele pode explicar bem melhor, porque a interpretação que ele fez da fonte é bem diferenciada, bem original. O tempo está correto. Agora, professor, no off, falando com a professora Mariana, falamos de que talvez o meu filho para a vida tinha uma linguagem, um quimbundo. Agora, qual é a grafia exata? Percebi que com Zeta é que pongo, com Jota é quimbundo, mas qual é a coisa certa? No nome da rainha Zingambani. Comunguita, é preciso dizer que é segredo. Abriamo três minutos. A grafia exata. Quimbundo, que pongo, como é que se é? A própria Zingambani, eu, desculpa, falava comigo, fechado. A própria Zingambani escreve com G. Escreve com G. Essa é uma questão eminentemente linguística. Hoje em dia, nas línguas bando, o Z é a forma como foi reproduzido. Pessoas que reproduziam isso tinha o reino do Congo como uma referência para reproduzir os outros. Mesmo no reino do Congo, as pessoas diferenciam mal Nji e Nzi. Se você é Yambanza Congo, ele diz Njinga. Ele não diz Nzi, ele diz Njinga. A própria Njinga em mundo, em que mundo não existe Nzi, existe Nji. N, J, I, N, Njinga, N, G, A. É assim que funciona. Agora, eu não culpabilizo os historiadores quando repitem com Z ou com J ou... É uma questão eminentemente linguística. É preciso convocar um coloquio entre vários temas que vão abordar e ver essa questão da grafia. Mande ou Mande? Bom, português, quando você escreve Mande, E com E com E. E antigamente Mande era E com I. Agora, a pergunta é, será Mande ou Mande? É só perguntar quem fala aqui em mundo para perceber qual é a significação de Mande e Mande? Se um existe do outro, você escolhe, aquele que existe. Mas na minha pesquisa, percebi que antigamente era mesmo um Mande, Mande, mas a portuguesação de Kimbondo, a portuguesação de Kimbondo fez com que Mande ou D fosse colocado no lado do I. Mas é só apenas uma leitura que ainda não é conclusiva da minha parte. Conforme eu me das gingas, as gingas têm um que mundo um pouco muito portuguesado. Pois é, mesmo isso. Não, por causa de Mande, porque foram os primeiros que sentaram teta a teta assim, pedem igualdade com o português, quando o português queriam impor. Não, não, não. É mesmo assim. Essa história de Mande sentar na almofada, negou de sentar na almofada, sentou, as pessoas não exploram bem isso, porque realmente isso significa. Todo mundo repete aquilo que a Vaz falou, até toda a imaginação que foi feita à volta dela, imaginava uma ginga bem alta, não, vai onde ele nasceu, só vê qual é a fisionomia das meninas que elas estão. Aliás, as pessoas que lhe viram ainda 75 anos, viram que não era tão alto da forma que pensavam, não, era a estatura normal, pronto, para dizer que ginga, zinga, bandi, bandi, é uma questão que é preciso no fórum próprio do Colóquio, pessoas apresentem as ideias e apresentarem isso aos linguistas para nos explicar um e o outro. Eu vou convidar o Pedro Miguel, o Pedro Miguel, que vai nos explicar bem. Então, Mariana, não contaste um minuto. Essa é a história do quilômetro das duas mulheres que o professor falou. Alô? Porque aí temos... Temos qualquer problema com... Já passamos... Sim? A técnica do Matias, Matias, tem qualquer problema. A gente também está a terminar. A Mariana, percebeu a minha pergunta? Não, não, falhou a conexão. Não, porque... Falhou a conexão, porque nós estamos já fora do tempo. Não, o professor Batir, falou dessa história de duas mulheres no reino Jagas. Então, uma história dessas duas mulheres. Eu estou curioso, quero saber. Não, mas ela já contou, ela já contou. É, é assim, eu estou lendo os comentários aqui, falando que, até a minha orientadora pede desculpa por falar assim, a ginga era uma exceção. O Patrício falou, uma mulher, jaga, guerreira, mas eu tenho a impressão que as mulheres eram guerreiras. A gente tem Temba Nindumba, que foi a fundadora, filha de Zimbo, ela que fundou essa lógica do quilômetro. Ela era uma mulher guerreira. E no Cardoneg, ele indica outras mulheres jagas que eram famosas. Tem uma que chama Kwanza, ela era líder de um quilombo. Também, na prisão de um grande chefe jaga, ele descreve a mulher desse chefe e fala que ela era descendente dos grandes jagas. Então, eu tenho assim, será que as mulheres não eram guerreiras? Foi a ginga, a exceção? Não sei se eu concordo, porque ela era tão exceção. Ela foi surpreendente, ela era muito potente. Mas eu acho que esse lugar das mulheres dentro do campo de batalha não era tão excepcional. Tenho a impressão, ainda não conclusiva, mas tem a temba e a linda, que é a guerra. Anterior à ginga. Eu creio que é excepcional para os portugueses na época, para os europeus, aceitarem que tinha mulheres que faziam a guerra, que eram generais, que eram militares. Porque na altura, não recordo, que na Europa houve um batalhão de mulheres para combaterem. Mas exatamente, é os europeus que estão tentando moldar de acordo com seus conceitos de masculino e feminino. Porque para as sociedades africanas, as mulheres poderiam ir para a batalha. A Marina coloca que elas eram carregadoras, faziam comida. As mulheres estavam seguindo o quilombo. Mas elas também, se precisavam, elas não pegavam o machadinho? Eu considero que sim. Elas também recebiam aquele treinamento militar. Então, eu não acho que assim, nas sociedades centro-africanas, elas falam, mulher não pode guerrear. E isso é uma construção a partir da Europa, no meu entender, sabe? Sim, sim. Eu concordo. Eu gostaria acrescentar um bocado naquilo que a Mariana disse. É porque nós prestamos um pouco atenção na história oral. A história oral apresenta os líderes militares. se há 60% de homens, 40% são mulheres. Se há 60% de homens, 40% são homens. É só pegar a linhagem que fazia a guerra. Mesmo nas lundas, mesmo nas lundas, quem instituiu a guerra, sobretudo algumas protege do ataque como Gila, Sumbe, quem instituiu isso, foram mulheres, não foram homens. Aliás, quando Rueze se encontra com o Tibinda e Rua, o Tibinda e Rua é um eminente guerreiro. Cuidado, é um eminente guerreiro no bar. Quando se encontra com ele, não é porque se encontraram no bar, não, se encontraram na guerra, isso que se diga. Eles se encontraram na guerra, por um lado. E, por outro lado, quando apresenta, porque apresentou marovo, bebida, não sei, significa dizer que não havia quem ganhou, quem foi vencido, é a partir do conhecimento, mesmo isso, da diplomacia militar. É assim que foi necessário trazer a imagem de Ilungá no reino das lundas, o Choco mesmo, é isso que criou a... Pronto, eu concordo com... A professora Mariana tem dúvida, mas a própria tradição oral aprova isso largamente, até nas lundas, até nos congos, até lá no BIE, no Cachavira Mbui, até lá provoca, apresenta isso. Se nós irmos, por exemplo, até Tchoniro Hills, em Butchua, e nós encontramos a lenda da mulher, é a mesma lenda da mulher, encontramos isso em Gingamban, da forma como nada, por exemplo, o Cavazio. Eu concordo, é que a linguagem, a construção é europeia, é por isso estranharam de Gingamban. Como é que uma senhora camuta vai fazer tudo que ele fez, mas não era única, havia várias mulheres. Aliás, Cavazio apresenta isso, a gaieta nos guases dele, nas pinturas dele que ele fez. Nós notamos que tem muitas mulheres tanto como homens. Não podemos dissociar a presença de mulheres na guerra, na política, na economia, até no tribunal, em todos os que existiam na África Central, principalmente com Gingamban, onde temos muita substância. Temos muita coisa. Aquele livro, por isso, bem grande, Monumento à Missionária Africana, tem lá muitas informações que pouca gente lê. Claro, é preciso investir muito dinheiro para investigador, ler, para ver isso. É preciso muito dinheiro mesmo. dinheiro, dinheiro. Tipo, aqui, 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 só comprar pão. É preciso disponibilizar aos historiadores através bolsas de pesquisa, através de vários outros programas para que se faça alguma coisa. Eu concordo com a professora Mariana nesse aspecto. Matias, temos um tempo que, digamos, que estamos... Esse tema deixou-me triste. Vim, não, não. pode ser... Não, não, não. Eu queria... Eu queria pedir uma coisa ao Matias, próximas vezes, que o Bogotá acompanhar sempre fora, não? Quando comparamos sempre a África com outras zonas, é sempre melhor ter o contraditório. A Europa não é só Portugal e Espanha que fizeram colonização. Tem a parte nórdica que são famosos os combatentes vikingos, etc., que iam sempre com as mulheres, não? dentro daquela parte que são mesmo verdadeiros carnéfices também. Então, não misturar sempre esse elemento para não criar vazios de informação. Não, 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 para que a vida é contraditório. A parte portuguesa é em relação... Como você escreveu a portugueses, como você comentava, como você escrevia, é em relação àquele texto. Sim, sim, é português. Português. Por exemplo, temos a famosa história também francesa daquela santa, como se chamava lá, Giovanna d'Arco, aquela não sei o quê, que é uma das tantas que também é um ponto de referência das mulheres na guerra. O resto falta e acho que realmente tem. Pacavira, a cultura europeia é machista ou não? Diz-me, acabou. A cultura africana, guarda que a cultura em geral é machista, porque ninguém conta o que as mulheres fizeram. Não, estamos apontando o tema. A gente precisa entender, só para falar, se é para dar um outro spoiler, a gente precisa entender que a construção do machismo na África é bem assim, foi uma construção histórica a partir do europeu. E a gente pode entender essas sociedades para além dessas generificações. Eu acho que é o grande exercício dos historiadores hoje, perceber o papel das mulheres nas sociedades africanas para além do que os europeus impuseram. E é o meu desafio aí, é a minha missão que eu estou no momento. A partir do protagonismo feminino. Estou contigo, minha mana. O professor Patriciano já disse, onde tem 40, tem 60, onde tem 60, tem 40. E o tempo voa. O tempo voa. Epa, então, as famosas últimas palavras, não. Daqui a pouco, porque estamos mesmo no fim. Não, temos que agradecer o Alessandro, Marina, Sandy, Giovanni, Osga, o pessoal que nos seguiram, fizeram várias perguntas. Espero que foram satisfatórias as perguntas. A intervenção da professora Mariana, do professor Batiscama, e vamos nos saudar. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E vamos voltar a conversar. para a professora Mariana. Para a professora Mariana. Sim, estou esperando que Batiscama e Mariana dizem alguma coisa. Um abraço. Ladies first. Mariana. O homem gentil centro-africano é assim, compreende o valor. Agradeço. Eu agradeço muito a participação de todos pelo convite, foi um prazer, né? Essa interação, Brasil-Angola-Itália. Queria fazer uma propagandinha do livro Em Quadrinhos, que é um livro ilustrado, com a ilustração do meu mestre Capoeira, mestre João Angoleiro, que é esse notório saber, O guardião das tradições das guerreiras de Angola, aqui no Brasil. E também dizer que tem um caderno pedagógico gratuito no site da Ancestry Editora, ancestraeditora.com. Aí você se cadastra, recebe o caderno pedagógico para levar a história da ginga para a sala de aula, porque minha preocupação, assim, na academia, a gente está aqui percebendo. Mas isso está chegando para os alunos das escolas brasileiras, né? É tão importante eles conhecerem essa referência desse poder feminino africano. Então, eu produzi esse material, o caderno pedagógico Rainha Ginga nas escolas, está gratuito. É só se inscrever no site. E aí vocês vão saber notícias dos próximos lançamentos, das novidades e do livro do Patrícia. Muito obrigado. De nada, de nada. Puxa. Professor Batricama. Minha vez, não, hein? Minha vez. Bom, eu devo parabenizar a professora Mariana, porque historiador desse calibre contar a história da Angola específica da Ginga Bande, ainda não vi. Com tanta propriedade, com informações muito profundas, acho que eu tenho duas mulheres que tratam de Ginga Bande. A primeira é uma amiga de longa data, Linda Hewitt, quando investigava sobre Ginga Bande nos anos 2006, 7, 8, até 12, que eu deixei de investigar a volta dela. Partilhei muito algumas informações, cópia de documentos, arquivos, com a Linda Hewitt, e a mulher de John Thornton. A segunda mulher é a Mariana. Eu conheci a Mariana em Portugal. pronto, trocamos o contato e ele me ofereceu a tese dela, que estava publicada. Eu não lhe disse na altura que eu já tinha lido aquela tese na internet. Já tinha lido, pronto. Quando li, eu disse, não, não pode uma brasileira abordar Ginga Bande com essa profundidade, não pode. Eu até utilizei esse texto na minha turma. Quando falava com ele que não era uma mulher brasileira que fez isso, pouca gente duvidava. E valeu mesmo a pena, valeu mesmo a pena. Angola temos pouca gente. Além da Ipacabira, a Rosa tentou dignificar a imagem de Ginga Bande. Essa valeu, valeu mesmo. e vocês hoje a trazer esse slide, esse slide, eu devo parabenizar-vos também. Conforme eu disse, logo na primeira vez, eu acho que vocês estão a, vocês estão a fazer, além da diplomacia cultural, é mais forte. Nós, na história, dissemos o seguinte, os factos são o resultado da consciência social. E o que acontece? todo ser humano é um período de aprendizagem depois de desaprendizagem. E quando uma pessoa desaprende, a consciência diminui. E o que vocês estão a fazer? Estão a levantar mais essa consciência através da diplomacia cultural. continua com isso, é preciso que nós conheçamos nossa história. Senão, vamos assustar um dia, outras pessoas estão nos contando nossa história, estão dizendo, não, você não é da origem de onde você pensa, você é da ilha. Ali vai ficar muito complicado. É por isso, é preciso investir. Eu estou aqui, veja só esse livro, essa é a tese, veja só o volume, essa é a tese, veja a minha mão, a tese de Joseph Miller, aqui, embora vai aparecer, é da tese de Joseph Miller. Se eu vos dizer, por exemplo, eu comprei isso em Portugal, eu paguei, só para isso, paguei 270 euros, é uma loucura, para comprar isso. 270 euros, ainda está aqui, na... É muito kumbu, é preciso investir, muito kumbu, de dinheiro mesmo. Bom, muito obrigado por aquilo que vocês fazem, você nem imagina onde o eco chega. E parabéns, muita força, muita força. Obrigado, obrigado. Guarda, esse é um dia maravilhoso, eu não sei o que dizer, eu estou emocionado, pelo que eu vi. A Mariana conhece mais palavras em que mundo do que eu, que sou kumbu. A Mariana está esperando bem, já tento, é? Não, tem razão para dizer, mas temos que descobrir a nossa história, a nossa identidade. O tempo voa. Tá bom, então. Manos e mãos. Obrigado, Kizila, Tandélia, Aueto, Indapandu. Obrigado, Mariana, Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Nós do Brasil temos as novelas, essa é a parte mais triste se eu tivesse que fazer com ciência local, tá vendo? Do Brasil, nos recordamos as novelas, Rocco Santeiro, não sei o que lá, o Navalhada, e não todo esse legado cultural de grande importância para as escolas, na nossa vida. Epa, Matias. Tem que ter capoeira em Angola, tem que ter canamblé em Angola, congado, maracatu, samba, fazer uma roda de capoeira, tocar lá o berimbau, o gunga, essa vai trazer a identidade. Nós estamos agora a ver a capoeira com o brasileiro. Matias. Sim. Estamos nós. Não vamos abusar da abordagem do CNS. Sim, sim, o horário está aí, sim. Manos, muito obrigado, então, estamos juntos pela próxima vez, vamos de novo trazer-vos personalidades de grande, de grande, cálibro, calibro, em detaíano é cálibro. Para nós que estamos fora, ao invés de falar em português correto com os acentos, está complicado, cálibro, é complicado mesmo. Oh, feliz noite a todos, estamos juntos. Ok, estamos juntos, muito obrigado. Obrigada, obrigada.